Primeiro que é uma decisão que não precisa ser definitiva, é importante dizer isso. O Bahia aderiu à Libra, mas pode sair a qualquer momento. O posicionamento da SAF foi que o Bahia estuda, participa desse tema há muito tempo e a SAF não tem proximidade com o Brasil ainda e com as circunstâncias para tomar essa decisão. Então a orientação foi qual decisão vocês tomariam se não tivesse a SAF aqui. Aí a gente faria, a gente aderiria à Libra, por tudo que a gente... eu vou explicar um pouco. Então eles falaram, então sigam como se nesse tema aí a gente está entendendo que vocês têm mais condição de tomar decisão do que a gente. Ok, ok. Por que nós aderimos à Libra? Porque primeiro a gente tem uma proposta na Libra que me pareceu muito mais sólida do que a proposta do Futebol Forte. Muito mais sólida em termos de construção do processo, em termos de valor econômico do proponente, tamanho econômico do proponente e em termos também dos clubes que a gente vinha discutindo antes, já desde 2021, a formação da Liga. Então a gente entendeu que era esse o caminho. Essa decisão, na hora que a gente aderiu, a gente disse que não era uma decisão de entrar de olhos fechados e acreditar em tudo que estava ali, que tudo estava bom. Muito pelo contrário, no dia seguinte eu já fui a São Paulo, fiz uma reunião. No outro dia fui a Rio de Janeiro, fiz outra reunião. Entendemos, hoje tivemos uma videoconferência. Então assim, é um processo de construção e que o Bahia vai tentar fazer com que alguns temas da Libra, que a gente não concorda, sejam melhorados, sejam avançados. E se em algum momento a gente achar que não está maduro, a gente também não continua. Mas a decisão foi entrar para tentar melhorar e avançar. Então, vamos lá.